Bem-vindos ao penúltimo Viajar com livros Tudo o que é bom acaba Mas Vamos acabar em grande Com uma viagem por terra e mar Eu já mencionei Por acaso foi apenas Na descrição do vídeo Do segundo Viajar com livros Que era sobre Mundos de fantasia Bem, honestamente eu não me recordo Qual foi o título caderno Ao capítulo não, ao episódio Capítulo, também seria só um capítulo Mas eu esqueci-me de um dos sítios que eu mais gosto Dos mundos de fantasia Um mundo que fica ali empatado Com a terra média Um sítio onde eu gostava De visitar Viver, quiçá Um sítio até um bocadinho mais pacato do que a terra média Durante muito tempo Mas isso estamos a contar Que a gente vai viver Uma vida Uns anos de elfo E não necessariamente Os anos de Um humano Ou um hobbit Dos humanos também depende Do... Bem Fandam errada Terra-mar Eu vou primeiro mostrar só os livros rapidamente E depois vou A edição Vou também acrescentar aqui um mapa Para vocês verem os sítios que eu vou mencionando Portanto, isto é o ciclo inicial de Terra-mar Os lembra-me como é que se diz O primeiro livro é o Wizard of Earthsea O Feiticeiro e a Sombra Em português O segundo é Tom's of Atuan Tom's of Atuan Seguido por The Farthest Shore A praia mais longínqua E depois Terra-nu Que em português ficou Terra-nu O nome da estrela Eu fico sempre na dúvida Entre estes dois livros Mas na verdade Existe uma das histórias Que faz parte aqui do Tales of From Earthsea Que Passa-se logo, logo, logo A seguir A Terra-nu Ou que é suposto ser uma espécie de post-script Ou Terra-nu E por isso mesmo Muitas vezes este livro aparece como o quinto Que infelizmente não existe traduzir para português E o último é o The Other Wind Que em português é Num vento diferente Salvou erro Vamos escrever isso Porquê que eu tenho aqui outro livro? Porque existe Neste livro The Wind's Twelve Quarters Que eu não tenho a certeza se existe traduzir para português É um livro de contos da autora Tem os dois primeiros contos que a autora escreveu Relacionados com o ciclo Terra-mar Ou no universo No mundo Terra-mar Para além destes contos Existem ainda mais dois pontos neste universo Mas De momento Acho que só são possíveis de encontrar Ou nas revistas onde foram publicados originalmente Ou na edição ilustrada Na edição de celebração dos 50 anos De publicação do Terra-mar Terra-mar É literalmente Terra-mar É um arquipélago de ilhas Um vasto arquipélago de ilhas E existe uma grande diferença de ilha para ilha Consoante os recursos que a ilha tem E por isso existe uma grande diversidade Nas imensas ilhas do arquipélago Vamos então começar com o primeiro conto Que se chama The Word of Unbinding A viagem em Terra-mar Começa numa ilha sem nome E num mundo onde as palavras têm um peso muito grande Aliás, isso é uma coisa recorrente ao longo do livro todo As palavras são magia E por acaso é uma das coisas que eu mais gosto neste universo É exatamente isso Depois passamos para The Rule of Names Passa-se na ilha Sahin Onde aprendemos as regras sobre os verdadeiros nomes Aqueles que só partilhamos com alunos Basicamente em Terra-mar Ou no universo de Terra-mar As pessoas têm dois nomes Há um nome que lhes é dado Ou que é descoberto Por alguém que sabe um pouco de magia E esse é um nome que tem poder sobre a pessoa Um dos livros em que se viaja mais Em Terra-mar Ou sim, um dos que se viaja mais É o Feiticiário e Sombra Ou Wizard of Earthsea Que é oficialmente o primeiro livro do ciclo de Terra-mar Ou Books of Earthsea Que é como são chamados agora nas últimas edições Começamos na ilha de Gonte Que é uma das ilhas que vai aparecer muitas vezes nesta série Uma ilha aparentemente pacata Que se vive daquilo que a Terra dá E daquilo que o mar dá Dependendo do sítio onde vocês viverem Depois acompanhamos o Ged Que é a personagem que aparece neste livro E uma das personagens principais desta série Pelo menos durante um tempo Acompanhamos-o até à ilha de Roke Que é a ilha da Escola de Feiticeiros É uma ilha cheia de mistérios Mas não é que no próprio momento Esses mistérios vamos descobrindo ao longo de Terra-mar E até diria que mais para a frente A gente vai saber mais coisas sobre esta escola Depois do Ged se tornar num feiticeiro oficialmente Ele vai para as ilhas Ninety E é onde vamos conhecer dragões Na ilha de Pandor Enquanto que o Ged procura sombra Ainda neste livro O Ged vai regressar a Gont Na sua demanda pela sombra Acaba por passar pela ilha Ifes E para lá das ilhas a leste do arquipélago Portanto ele vai mesmo ao Quase ao fim do arquipélago Depois mudamos para os túmulos de Atwan O Tom's of Atwan Que se passam praticamente todos na ilha de Atwan Este é um dos livros Que eu me lembro de ler Quando ainda estava a conhecer O Fantástico Mundo da Fantasia Ou dos livros de fantasia E foi um livro que me marcou bastante Porque eu lembro-me de estar a ler E de estar completamente Incomodada Pela Pelos túmulos de Atwan Porque são mesmo túmulos E as pessoas andam às escuras No meio de túneis E não sei porquê aquilo incomodou-me Incomodou-me se calhar Ao ponto que algumas pessoas Se sentem incomodadas Com alguns livros de horror Ou de horror E por isso mesmo foi um livro Que me ficou sempre na memória Mas obviamente que após uma releitura Achei que já não era assim tão perturbador como Quando eu era mais pequeno Mas enfim, detalhes Ainda neste livro conhecemos um pouco de Avnor Que é a capital do arquipélago Ou o poder central do arquipélago Mas não é uma cidade Em que seja muito explorada Se calhar se este livro fosse nos dias de hoje Seria explorado Mais explorado Ou até seria Até o centro da história E não é 5 A praia mais longínqua The Farthest Shore Voltamos novamente à ilha de Rogue À Escola de Feiticeiros Regressamos com o Gued O Gued também aparece no livro anterior É que não explorei muito essa parte Porque acho que a ilha de Atwan Acaba por ser mais interessante E todos os Todas as coisas à volta de Atwan Para mim são mais interessantes Voltamos à ilha de Rogue Passamos pela ilha Wathor E pela ilha Lor Barnery E na viagem Até à praia mais longínqua O Gued E o seu companheiro de viagem Vão fazer uma viagem Se iniciar No primeiro livro O Gued foi para este Desta vez ele vai para o este sul Vai conhecer o outro lado Do arquipélago Uma das coisas que eu mais gostei de conhecer Foi o The Raft People Eu em português não sei como é que ficou Porque eu Não me recordo se cheguei Quer dizer, eu cheguei a ler este livro Em português Mas foi há muitos anos E infelizmente Tive a triste ideia de Dar Os meus Os meus livros em português Do Ursula Kelly Wynne Coisa que me arrependo hoje em dia Mas pronto The Raft People São pessoas que vivem enjangadas E que estão sempre no mar E que têm uma cultura muito específica E eu gostei muito É uma das coisas que eu gosto No Em terra-mar É de nós vermos Pessoas diferentes Culturas diferentes Que vivem lado a lado Às vezes em ilhas diferentes Não quer dizer que seja tudo pacífico Mas é muito interessante Como a autora conseguiu Pôr isso na história Porque nós temos muitas histórias Hoje em dia já há a preocupação De demonstrar E de ter histórias Que tenham culturas diferentes E etnias diferentes Que haja Que isso esteja presente Nas histórias Quando os livros de terra-mar Foram escritos Não era aquilo que era comum Na fantasia E muitas vezes As histórias são Eu quero dizer que sejam Eurocêntricas Mas são branco-cêntricas Um pouco A maior parte delas Tem uma engemonia Se não é anglo-saxónica Pelo menos Porque são fantasia Portanto são mundos fantásticos Que provavelmente não é Essa que é a intenção Mas acabam por ser um pouco E por isso mesmo Achei muito interessante Estas coisas Isto me tem a ver com o background Da autora E com o background Da família dela Em particular Do pai Exatamente Porque o pai Era antropologista Portanto Se isso influenciou A autora Eu poderia dizer Que ficava a vosso critério Mas aviso já Que sim Influenciou bastante A autora E isso é muito presente Na obra toda da autora Não só No ciclo terra-mar Mas como Em muitas das suas obras De ficção científica Passamos ainda Pela ilha de Selidor A casa dos dragões Portanto gostam de dragões Esta é daquelas séries Que vocês têm que Que conhecer E sim É quando eles chegam A praia mais longínqua Mas depois da praia mais longínqua Eles vão passar por dois sítios Que eu não vos vou explicar O que são Dryland E Mountains of Pain E só depois de passarem Pelas passas do Algarve É que finalmente O livro Acaba E acaba em Avnor Ou em Gont Também vou deixar Ao vosso critério Pelo menos Há uma delas Que poderá ser dúbio No último livro Da tetralogia inicial O terra no nome da estrela A ação passa-se Toda no mesmo sítio Em comparação Com o primeiro E o terceiro livro Que há Muitas viagens A ação Passa-se Unicamente numa ilha E na ilha de Gont É mais Estagnado Em termos de viagens Mas vamos Focar mais nos personagens E honestamente Foi O meu favorito Até agora A concepção De alguns Dos contos Dos quais eu gostei Bastante De ler E com isso Vamos passar Para Tales from Earthsea Este livro tem vários contos O primeiro É o The Finder Voltamos A ilha de Roque E vamos conhecer As origens Da escola De feitaceiros Que é um dos contos Que eu mais gostei Para já Porque desafia A ideia inicial Do que é Que é A ilha de Roque E a escola De feitaceiros E está ligado Com o desenvolvimento Que a autora Foi fazendo Ao longo Do ciclo Terra-mar Em Dark Rose And Diamond Conhecemos Uma pequena cidade A oeste De Avnor É uma história Que não acrescenta Necessariamente Nada Ao ciclo De terra-mar Mas dá-nos a conhecer Outras pessoas E a maneira Como as pessoas vivem Podia ser Uma história Que se passava No nosso mundo The Bones of the Earth Uma das minhas favoritas Passa-se em Gont Em particular Em Rialby Perto de Rialby E é É um dos meus Contos favoritos Perfeitamente Perfeitamente favoritos E está ligado A personagens Que aparecem Tanto Em Deixa-me só confirmar O nome Desculpa Personagens que aparecem No feitaceiro e a sombra E personagens que aparecem Em Terra-num The High Marsh É na ilha de Semel E é também Uma história Que está ligada A Eu diria Que se passa Entre o segundo E o terceiro livro E a melhor de todas A melhor de contas De todos Dragonfly Deste livro Obviamente É o Dragonfly Em que fala Novamente Do Rogue Mas Numa Rogue Dos dias De ação De Terra-num E este Conto Passa-se Entre Terra-num E o último livro Que é Num vento Diferente E para terminar Terminamos No Via Adrobente Ou Num vento Diferente Esta é a viagem Que me falta fazer No ciclo Terra-mar Que eu tenho estado A guardar Porque não me quero Despedir De Terra-mar Mas a verdade Seja dita É que eu nunca Vou deixar Terra-mar É uma questão Que eu posso Sempre recostar Aos livros E voltar A fazer Toda esta viagem Espero que tenham Gostado Deste Viajar com livros Que tenham gostado De conhecer Um pouco mais De Terra-mar O mapa Que eu fui mostrando Ao longo deste vídeo Está no site Da autora Caso alguém Quera ver Porque eu sei Que as edições Portuguesas Não têm mapa As edições Que eu tenho Por acaso Têm Por hoje é tudo Eu também Não quero acabar Este vídeo Porque não quero Acabar esta viagem Por Terra-mar Mas está na hora De ir E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau